Muita gente tá me olhando pra mim, tá passando a ele, né? Tá se preocupado, tá? Acho que os olhos da minha mãe não conseguiu. Acho que a gente me canta, não é? Ele tá fazendo com que os olhos comecem a pegar essa filha com a minha filha. Muita gente tá fazendo com que os olhos comecem a pegar essa filha com a minha filha. Eu acho que é o homem que pode. Ih, você não quer que coisa? Ai, mas já tem de dor, menino. Já tem de dor demais. Ai! Tô se mandando de cristal. Mas é o seguinte. Eu acho que, tarde que a minha deslocada vai ser alheio. Então, amanhã ela vai pintar com seu peito. Ah, agora vai dar uma hora. É, eu vou botar nada pra ele. Mas é ela que vai ficar. É, porque a minha deslocada, né? O marido já tá pra casa.